Pessoal, hoje vamos para mais um vídeo no canal, tá? No vídeo de hoje é a transferência de abelhinha Iraí. Tá nessa isca aqui de 7 litros que eu fiz pra pegar a abelha Borá. E por surpresa, pessoal, pegou a abelhinha Iraí. E hoje a gente vai tá transferindo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. A gente vai tá colocando ela na caixinha 15x15. Essa caixa tá suja, né? Porque já teve mandaçaia aqui dentro. Mesma medida que a gente utiliza pra mandaçaia. Caixa 15x15 pra área de 3cm, tá? Ninho e sobreninho. Já vou deixar aqui ao lado, né? A ceramista também não pode faltar. A ceramista, fica crepe e o estilete. Pessoal, vamos lá em início da transferência. Essa isca tá bem pesada, tá? Já me surpreendeu, tá pesadinha. Não sei se é umidade, né? Vamos ver agora. Vamos lá em início aqui. Já deixo a caixinha aqui do lado, ó. Pessoal, vocês que tem abelha pra transferir, né? Tá com medo do inverno, já começa a transferir, tá? Tô sempre alertando aí. Sempre quando chega em cima do inverno, as pessoas começam a querer transferir, né? O ideal é quanto mais cedo você transferir antes do inverno, melhor. Tem um ninho de formiga aqui, pelo jeito, ó. Essa isca ficou no mapa muito tempo lá, pessoal. Eu tô com o estilete aqui, ó. Musca soldada, ó. Lava da musca soldada. Tá bem estragada. Essa isca ficou muito tempo lá na mata. O estilete meu tá cego. Eu esqueci de comprar outro. Então vai ter que ser esse mesmo. O outro que eu tinha aqui quebrou. Bom, pessoal, pessoal. Olha isso aqui que tinha na isca. Isso aqui é tudo ovinho de formiga, tá? A abelha, ela se isolou aqui em cima, ó. Fez uma proteção. Pelo jeito, tem aí. Tem formiga até dentro da isca. Vou tirar esses ovinhos aqui. Vamos abrir aqui já pra gente visualizar, né? Como é que está dentro. Vamos lá. Sim, pessoal. Faz um poste assim, sim, pra gente ver. É como que está dentro do ninho. Não sei se está. Nossa, muita estrutura. Olha isso, pessoal, ó. Formigas e abelhas trabalhando em conjunto aí, ó. Parece que tem um ninho de formiga em paralelo com o enxame de abelha. Vamos tentar entender melhor como é que está aqui. Olha aqui, pessoal. Lá dentro tem muita formiga. Olha isso. A quantidade de formiga que tem lá no fundo, ó. E o ninho está aqui, ó. Então vou tentar abrir aqui. Ó, vamos ver. Tem muita própolis. Elas estão convivendo meio que em simbiosas aqui, pessoal. Olha a quantidade de formiga. Não dá pra acreditar. Olha isso aqui, galera. Tem muita formiga. Olha lá dentro. Eu vou abrir aqui a lateral só pra gente entender. parece que o ninho da abelha tá aqui em cima, ó. Vamos abrir aqui assim, ó. Pra gente entender como que está aqui dentro. Olha isso aqui. Isso tudo é formiga, tá? E aí a abelha meio que se isolou nessa proteção aqui, ó. Eu vou finalizar aqui, pessoal. Depois eu mostro pra vocês. Pessoal, quantidade de formiga que tem aqui dentro, ó. muita, muita formiga. Nunca vi um negócio desse, tá? Então eu vou jogar lá pro canto e vamos trabalhar aqui, ó. Ó, isso aqui tudo é cri de formiga, ó. Ah, Diego, mas aí não tem abelha. Tem, pessoal. O ninho da abelha tá aqui em cima. Observe que a abelha fez um canudo, ó. Pra sair lá por baixo, né? Então a gente vai tentar ter o acesso ao ninho aqui, ó. Muita formiga. Tá até ruim de transferir. Olha aí, pessoal. Aqui tá o ninho, ó. A abelha se isolou, né? A parte de baixo, ó. A cria sai lá, tá vendo, ó. Na entradinha, a formiga ficava embaixo e a abelha ficava na parte de cima. Ó, a proteção que ela fez aqui em volta. Olha que interessante. Provavelmente, pessoal, quando essa abelha entrou nessa pet, essas formigas já estavam aí, tá? Ó, as formigas tá ali. Agora eu vou tentar tirar essa proteção aqui, ó. Vamos tirar essa parte aqui. Pra gente conseguir visualizar, ó. Ó, a cria tá aqui. Então eu vou fazer toda a abertura aqui e já transferir aqui pra caixa. Aqui tem um pouquinho de cria, ó. Cria madura. Um pouquinho de invólucro e alimento, ó. O alimento a gente não vai colocar, tá? Depois eu alimento ela com alimentação artificial. Olha aí, pessoal. Olha a cria madura aqui, ó. Cria verde, perdão. Bem protegida, ó. Em volta tinha muito serume. Olha isso aqui, ó. Que isolável. Quero mostrar isso pra vocês, pessoal. Que interessante. Pelo menos eu acho, ó. A abelha isolou aqui da formiga, né? Olha as formiguinhas aqui, ó. E daqui pra dentro ela fez o ninho dela. Olha que interessante. Agora eu vou tirando essa proteção que tem aqui. Vou cortar aqui no meio e vou remover. E aqui já vou transferir pra caixa, né? Vou colocar aqui debaixo, ó. A iraí é uma abelha boa de mexer porque tem serume bem duro. Outro ponto positivo da iraí também aqui. Ela não fica revoando tanto, né? A abelha tende sempre a se proteger. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui de fora a fora. Isso aqui é meio que uma cirurgia, pessoal. Tem bastante abelha. Vamos pôr uma quantidade de alimento aqui, ó. Essas resinas são o início, né? Da parede que ela fez pra proteger elas, né? Olha aqui, ó. Parede de proteção. E aqui tá a resina, né? Tentando remover aqui com muito cuidado. Me colocando assim, ó. Olha isso, pessoal. Quanta resina. Mel também, bastante, ó. Eu vou tirar esse pedaço aqui de pé. Eu não vou fazer... Eu vou deixar um pedacinho de pé aqui dentro, pessoal. Não vou tirar. Não vale a pena, tá? Tem muita abelhinha jovem. Vou mostrar pra vocês já. E muito alimento, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha a quantidade de abelhinha jovem, ó. E tá muito fixo. Então não vale a pena o estresse, tá? Então vamos colocar assim, ó. Eu vou tentar descascar ele. Olha aí, pessoal. Eu já transferi aqui a primeira parte, ó. A cria tá lá. Eu consegui tirar o plástico da lateral. Bacana. Eu tive que parar porque eu tive que fazer limpeza. Agora eu vou tirar essa cria aqui, ó. Tá colocando lá. Cria madura. Olha isso aqui, ó. Isso aqui pode virar, pessoal, porque tá madura, tá? Ó. Deixa eu colocar uma cera ali. Ó. A cera... As cria nunca devem ficar em contato direto com a madeira. Então a gente coloca um pouquinho de cera assim, ó. E coloca em cima, tá? Olha que legal aqui, ó. Tem bastante abelhinha jovem. Um pouquinho assim, ó. Vou deixar a cera aqui. Continuidade aqui, ó. Essa entradinha, né? Isolava aqui a parte de baixo das formigas. E aqui iniciava o ninho. Ó, tem bastante alimento. As formigas estavam aqui pra baixo, né? Vou até remover esse material aqui. Deixa aqui de lado. E agora remover toda essa estrutura aqui e colocar lá pra abelha, né? Vamos tirar aqui. Cuidado assim, ó. Cortando aqui pela lateral. Esse mel eu vou deixar escorrer. Tá escorrendo o mel aqui. É muito difícil transferir, tá, pessoal? Porque tem bastante resina. Olha aí, pessoal. Manejo finalizado, ó. Consegui remover toda aquela estrutura. Deixei aqui na lateral. Aqui tá a cria madura, né? Agora eu vou jogar a cera aqui dentro e finalizar. Tá terminando de catar essas abelhinhas pequenininhas aqui e pronto. Olha aí, pessoal. Manejo finalizado, ó. As abelhinhas já estão fazendo reconhecimento, ó, chegando. Aqui, ó, tá a estrutura que eu tirei, tá vendo? As estruturas. Tem mandaçai já pegando a cera. Olha o tanto de cerume, pessoal, que tinha aqui, ó. Ó. Isso aqui, ó. Tinha isolado já com a formiga, tá vendo? Provavelmente em outra ocasião as formigas acabam tomando conta. Tem muita formiga. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha isso aqui. Então, por isso que tava muito difícil, ó. Só pra vocês terem ideia, ó. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é tudo, pessoal. É formiga, ó. Tá? E tava aí as duas dentro de uma isca. Até então eu nunca tinha visto isso, hein? Muito interessante. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Não deu pra mostrar em detalhes pra vocês porque deu bastante trabalho, né? mas assim o manejo finaliza.